No vídeo de hoje você vai aprender a configurar o VoiceMeter Banana e como separar as faixas de áudio do seu PC. Vem comigo que eu te mostro. Vamos lá agora pra você baixar o programa e eu vou te explicar rapidinho o que o VoiceMeter faz. Ele é um programa que é uma mesa de som digital, sabe aquela mesa de DJ que vai o volume aqui, o volume ali, enfim. É uma mesa de som digital onde você pode controlar independentemente as faixas de áudio e também fazer a separação delas. Fazendo com que o seu som, ao invés de sair o som do PC inteiro em uma faixa só, você pode separar isso em quatro ou mais faixas. Por exemplo, no meu PC aqui tem o som do PC que inclui o som do sistema inteiro, o vídeo que eu assisto, o jogo, o que eu quiser ver. O som do Spotify, a música que eu escuto. O som do discórdia do bate-papo ou o bate-papo de algum jogo que eu quiser. E o meu microfone, beleza? Então você pode fazer isso no seu PC e separar da forma como você quiser. Vambora! Bom, chegamos aqui no site do VoiceMeter, vai ser o primeiro link na descrição. É muito simples pra você baixar, só preste atenção porque a maioria das pessoas me manda um monte de comentário falando que não conseguiu. Então esse é um dos erros mais importantes. É o seguinte, preste atenção onde você vai clicar. Tá vendo aqui que tá escrito o VoiceMeter Banana? Se você baixar o VoiceMeter normal ou o Potato é diferente, tá bom? São programas diferentes. O Banana é o mais completo na minha opinião. O Potato é pra quem quiser áudio a mais, mais profissional. Não tem por que a gente usar isso agora. Enfim, o Banana já suple bastante a nossa necessidade. Que é esse daqui que a gente tá vendo na tela, que é exatamente como eu uso aqui no meu PC. Esse aqui que você tá vendo agora é o meu. Agora você vai descer até aqui. E agora você tem duas opções de download. Você pode fazer o download do pacote zip, né? Que é o arquivo zipado. Ou instalar o arquivo executável direto. Eu costumo instalar direto, não faz a menor diferença. Você faz o que você preferir. Mas eu vou ensinar como é que faz os dois. Se você clicar em instalar, automaticamente vai fazer o download aqui embaixo. É só clicar duas vezes e clicar em instalar. Ou então você vem aqui no zip e faz um download. Eu recomendo você ter o WinRar pra abrir isso. Eu tenho o set zip, tenho o WinRar. Que são esses aí que estão aparecendo na tela pra você. Enfim, abriu o arquivo zipado agora. Eu vou clicar aqui no zip. E agora como é que faz pra você instalar ele zipado se você quiser. É só fechar aqui agora. Clica aqui no voice meter e dá dois cliques que ele já vai funcionar normalmente o download, tá? Agora um anúncio importantíssimo pra você ver esse vídeo melhor e não ter problemas de áudio. Eu recomendo muito que você pare de ver no seu computador, caso você esteja vendo no PC, e coloque um telefone do lado. Por quê? Porque quando você baixar o voice meter e você instalar ele no teu PC, ele vai pedir pra você reiniciar o computador, como eu vou mostrar mais à frente. Então o som do teu PC vai ficar mudo até que você configure o voice meter da forma que eu vou mostrar aqui no vídeo. Obviamente assiste até o final pra você entender e não se perder no meio e não fazer nenhuma besteira. Então assiste esse vídeo pelo seu telefone pra você poder ouvir o vídeo até o final, tá? Porque no vídeo anterior que eu fiz, que bateu 300 mil views, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a galera comentava, ah, meu áudio sumiu, sei lá o quê. Então faz isso. Pausa o vídeo aqui agora e continua no telefone, tudo bem? Vamos voltar agora pro site. Já fez o download do arquivo, já clicou em instalar. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Vou dar um exemplo aqui agora de como se eu fosse instalar qualquer um deles. Vou clicar aqui nesse daqui. Aí vai ter aparecido pra vocês uma opção pra aceitar como administrador. Você aceita e aqui onde está escrito remove vai aparecer install, que é como pra você instalar. Tá remove no meu porque já tem um programa instalado no meu PC. Tá aqui, ó. Voice meter is already installed. Ou seja, já está instalado no meu PC, então não preciso. Bom, assim que você clicar em install, que é instalar em inglês, ele vai falar que você precisa reiniciar o seu computador. Mas espera, não reinicia ainda. Você vai fechar isso aqui e vai clicar aqui em virtual audio cable. Sobe aqui no site e faz o download pra Windows. É a mesma coisa, é um arquivo zipado, só que pra você instalar isso é um pouquinho mais chatinho, mas é bem simples. Fez o arquivo zipado download, clica nele, fecha essa aba aqui. Ele vai abrir um monte de coisa. O que você faz? Você aperta ctrl A, ele vai selecionar tudo, tá? Como tá aí, clica em extrair para, aqui em cima, extrair para. E aí você escolhe aonde você quer extrair. Eu recomendo botar na área de trabalho do PC, que é mais fácil de apagar depois. Fez ok, área de trabalho, fecha tudo, fecha tudo. Agora aqui você já pode ver que tá cheio de arquivo na minha área de trabalho, aqui na esquerda. Tá vendo esses dois aqui, ó? Esse V-Cable, sei lá, o que é V-Cable aqui, esse azulzinho. Então você vai clicar o que tá sem esse símbolo de administrador, com o botão direito, executar como administrador, aí vai aparecer um aviso pra você dar ok como administrador do PC. E aqui a mesma coisa que eu mostrei agora. Vai estar escrito install driver, só que o meu tá remove driver, porque já está instalado no meu PC. Fez a instalação dos dois, aí sim você reinicia o seu computador. E agora, como eu recomendo, você assiste no telefone, foi o que eu acabei de falar. Se você pulou essa parte, volta pro aviso, que é pra você poder assistir o vídeo com som. Fez o download, instalou tudo, reiniciou o PC. Não funciona se você não reiniciar o PC, é obrigatório reiniciar o PC, beleza? Iniciou tudo, agora vem comigo pra esse passo a passo. Mas é o seguinte, tá gostando de como eu tô instalando esse vídeo agora? Comenta aqui abaixo que eu aprendi a configurar o voz de mim, beleza? Aí você fica até o final do vídeo e vê se você aprendeu mesmo. Bom, agora que você já instalou, reiniciou o computador, vamos pras configurações. Calma que agora eu preciso de 15 segundos da sua atenção pra avisar que se você precisar de ajuda profissional minha pra configurar o programa pra você, ou qualquer coisa pra sua live, pro seu canal, consultoria profissional individualizada, eu faço esse tipo de serviço. Me chama no meu Instagram aqui abaixo, ou no meu e-mail que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Eu vou zerar ele aqui pra você fazer comigo. Agora o voice meter tá zerado, como ele veio ao mundo. E agora como é que a gente faz pra configurar ele? Agora eu vou explicar pra vocês como que funciona cada faixa dessa aqui, pra você entender o que é o voice meter, como funciona e você se entender nele legal, tudo bem? Vamos pra explicação. Seguinte, vamos aqui pra essas faixas mais importantes. Essa aqui onde tá o meu mouse. Essa faixa aqui, primeira que tá o meu mouse aqui, tá bom? Essa faixa aqui a gente vai chamar de voice meter input, que é o áudio do nosso PC. Então primeiro de tudo a gente vai clicar aqui com o botão direito, que vai escrever PC ou desktop, o que você quiser, e dá enter, tá? Eu fiz isso, pronto. Agora aqui do lado, voice meter outs, é a faixa auxiliar. Que é a faixa de comunicação. Clica com o botão direito e dá o nome que você quiser. Bate-papo, Discord, TS, bate-papo de jogo, comunicação, o que você quiser. Eu costumo colocar bate-papo, porque ela não é só... Geralmente as galera que assiste esse vídeo vai fazer live, mas nem sempre é pra fazer live. Então essa faixa vai ser o quê? Vamos supor que você tá lá jogando e tem o som do jogo, tem o seu microfone, e tem o som das pessoas que falam no jogo. Porque alguns jogos, o COD, CS, alguns outros jogos, Valorant, por exemplo, dá pra separar a faixa de bate-papo. Ou seja, vai ter o som do teu jogo, de fundo, vai ser a sua voz, e aqui vai ser a faixa das pessoas que estão jogando contigo. Tem lá o Joãozinho jogando com você, quando o Joãozinho falar, vai sair separado nessa faixa. Deu pra entender? E a mesma coisa funciona pro Discord, pro TS, pra tudo isso, que eu vou ensinar aqui pra frente como que faz pra separar. Show? Bom, separamos como bate-papo, agora a gente vai vir aqui nessa faixa aqui no meio, Hardware Input 2, clica com o botão direito, e vamos colocar a nossa faixa de música, que é onde você usa pra ouvir música. Eu uso Spotify, então vou escrever Spotify. Você pode escolher o que você quiser, pode ser o Deezer, Apple Music, YouTube Music, Spotify, enfim, navegador aleatório, música baixada, o que você quiser. Dá o nome que você quiser. Agora vamos clicar aqui nessa faixa Spotify, e vou selecionar essa aqui, WDM Cable Output, tá? Se você não tiver aparecendo essa opção, é porque você não instalou o Cable, volta no vídeo e vê como instala o Cable, que é o VB Cable, beleza? Colocou WDM Cable Output, beleza? Agora vamos vir aqui em A1, tá vendo que tá piscando aqui, Select Main Output Device, A1. O que que é esse A1 e B1? Agora pausa no vídeo, presta atenção, para tudo que você tá fazendo, foca aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. Pode vir nos comentários tirando dúvida, mas pelo amor de Deus, presta atenção, é simples. Seguinte, A1 é a faixa de áudio que vai para o teu fone, ou seja, alto-falante 1, A2 alto-falante 2 e A3 alto-falante 3, beleza? A1 é o principal, só que o programa ali não funciona se não tiver um alto-falante 1 selecionado. Se não tiver nenhum A1 selecionado, o programa não funciona, vai ficar piscando assim. Select Main Output Device, como tá piscando em vermelho. Então vou clicar em A1 e vou selecionar o meu headset. Você vai fazer o mesmo no teu PC, vai ser diferente do meu. Você vai procurar aqui em WDM, tá? Não é o de baixo, põe WDM e coloca o teu headset. No meu caso, eu uso o Astro, que aqui é Astro Voice, não, desculpa, Astro Game. Ok, marquei, já parou de piscar, o programa tá funcionando. O que que você vai fazer agora? Selecionou o seu headset ou a saída do teu PC, enfim, o que for, caixinha de som, o que você quiser, perfeito. O que a gente vai fazer? A1 é toda a faixa que vai pro Voice Emitter e que do Voice Emitter vai pro teu fone. Certo? Pegou a visão? Entendeu como é que funciona? Ok. Agora o que que a gente vai fazer aqui nessas faixas? Vou desmarcar B1 em todas. Vou desmarcar o B1 de todas, porque se o B1 tiver marcado, vai dar um retorno no teu fone. O que que o B1 é o quê? É o microfone. Eu não sei por que que é B1, B2, não sei se é... Não sei por que que é essa letra, mas enfim, B é o microfone. Que é essa faixa aqui, Hardware Input 1. Se você quiser usar o seu microfone dentro do Voice Emitter, você vem aqui nessa primeira faixa e seleciona o que você quiser. Eu tô usando esse microfone aqui, que é o Blue Yet, fora do Voice Emitter, eu prefiro usar ele fora, mas o meu microfone do headset eu costumo usar aqui no Voice Emitter. Então eu vou marcar aqui, microfone do headset, no Voice Emitter. Vou desmarcar a faixa A1 na primeira linha, mas antes, deixa eu nomear aqui, né? Botão direito, vou nomear como Mic Headset. Show? Maravilha? Agora, se eu deixar essa faixa A1 marcada, eu vou ouvir retorno. Porque tudo que vai na faixa A1 vai pro meu fone. Então se eu estiver falando na faixa de microfone e a faixa A1 estiver marcada, vai estar vindo retorno pro meu fone de ouvido, eu não quero isso. Então, vou marcar a faixa B1, vai ficar mais ou menos assim. Pausa o vídeo, tira um print, vê como é que tá, vê se o seu tá igual e faz assim. B1 só na primeira linha, no resto só A1, sem nada marcado. Beleza? Fez igual, ok. Agora, vamos pra parte difícil. Não fecha o programa, porque se você fechar ele, ele vai parar, ele tem que estar sempre aberto pra funcionar. Ele não pesa quase nada no PC, tá? Se o seu PC tiver pelo menos 6, 8 GB de RAM, vai funcionar legal. Menos que isso, tem que ver, tem que testar pra ver se funciona. Tem um processador muito baixo, é bom você testar, porque às vezes ele pode travar. Mas enfim, feito isso, agora clica aqui em menu, e eu vou ativar essa opção aqui, System Tray e Run on Windows Startup. Significa o quê? System Tray é pra quando você fechar aqui, ele fica em segundo plano, e Run on Windows Startup é quando o PC ligar, ele já abre junto. Ativa essas duas opções, e agora vou clicar aqui em Restart Audio Engine, na primeira opção. Fiz isso, ele vai dar um resetzinho de meio segundo, já voltou a funcionar normal, o programa já tá funcionando perfeitamente. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui em menu de novo, System Settings, e vou me certificar que essa faixa aqui onde tá com o fundo preto, tá em 48.000 Hz, tudo bem? Que é a frequência. Se não tiver, a gente vai alterar agora. Se tiver com 44.100, você vem aqui embaixo em Preferred Main Sample Rate, e clica nela e seleciona 48.000 Hz, que é a frequência melhor, mais adequada pros fones de ouvido hoje em dia, enfim, é uma frequência com mais qualidade. Bom, fiz isso, fechei. Agora você vai fazer o quê? Você vai pausar o vídeo, dar um like e comentar se você tá gostando desse tutorial, e falar que aprendeu a configurar o Voice Emeter, como eu falei no início do vídeo. Você aprendeu a configurar o Voice Emeter, mas não acabou por aí. Espera, continua, respira, continua vendo o vídeo, vambora pras outras partes mais importantes agora, que é de fato separar as faixas. Vem? Vamos lá. Bom, voltei aqui agora, e agora a gente vai na área de trabalho limpar essa coisa feia aqui. Pode selecionar tudo isso aqui, e dar delete, apaga, não tem problema, pode apagar, depois vai na lixeira, já esvazia a lixeira e pronto. Já tá limpo de novo a sala de trabalho. Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui embaixo no símbolozinho de som e clicar em sons, ou então pode vir na lupa e escrever som e abrir as configurações de som. Tanto faz. Beleza? Feito isso, vamos fazer agora a parte mais importante pro programa funcionar legal e depois separar certo. É importante que o programa fique em padrão sempre. Vou clicar aqui em painel de controle de som, no canto superior direito, e agora nessa parte aqui que é importantíssima, você vai procurar onde tá voice meter input. Nesses dois aqui, tá vendo? Voice meter aux input e voice meter input. Primeiro eu vou clicar duas vezes no que tá selecionado, vem em avançado, e aqui você pode ver que tá em 24 bits e 48 mil hertz. O programa vai vir assim normal. O que você vai fazer? Vai clicar nele e vai mudar pra 16 bits e 48 mil hertz qualidade de DVD. Fez isso, aperta em aplicar. Provavelmente ele vai aparecer um aviso, dizendo que se você fizer isso, o outro sistema vai parar de funcionar. Você aperta sim e continua. Ok. Agora vem aqui em voice meter input, clica duas vezes, avançado, mesma coisa. 16 bits, 48 mil hertz, qualidade de DVD. Bom, esse foi o aviso que eu falei. Ele vai aparecer aí só. O dispositivo está sendo usado por outro aplicativo. Se você continuar, esse aplicativo pode parar de funcionar. Deseja continuar? Sim. Ok. Clique em ok de novo. E agora o que você faz? É simples, fácil. Clica com o botão direito em voice meter input. Configurar como dispositivo padrão. Com que o voice meter seja o padrão do teu PC. Ou seja, todo o áudio vai ser redirecionado pro voice meter. E agora no botão direito, no voice meter álcool input, clica com o botão direito e seleciona como dispositivo de comunicação padrão. Tem que estar assim. Se o seu estiver diferente, volta no vídeo e faz igual. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? O botão direito em qualquer um deles primeiro. Desabilita. Clica direito de novo. Desabilitar. Agora é um bugzinho só pra ele voltar ao normal. Botão direito. Direito. Habilitar. Vai estar funcionando perfeitamente. Agora vem gravação. Agora é o seguinte. Se você utiliza o microfone fora do voice meter, essa parte já não interessa tanto pra você. Mas eu recomendo que você assista. Se você usa o seu microfone dentro do voice meter, que é como eu fiz aqui com o meu headset, que eu botei ele aqui na faixa 1, essa parte é importante pra você. Voice meter output é o teu microfone padrão. Vou clicar duas vezes nele. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar e vou colocar canal 2, 16 bits, 48 mil hertz, qualidade de DVD. Feito isso, aplicar. Ok. Aux output, mesma coisa. Dois cliques. Avançado. Canal 2. 16 bits, 48 mil hertz. Ok. Se você quiser usar ele como microfone padrão no teu PC, você vai colocar o voice meter output como comunicação padrão, botão direito e como dispositivo padrão. Os dois no mesmo. Tudo bem? No meu caso, eu uso o microfone fora do voice meter, então não tem interesse pra mim isso. E é isso. Fizemos a parte de reprodução, parte de gravação. Maravilha. Ok. Agora, próxima etapa do vídeo. Como direcionar os áudios exatamente pra cada um. Ou seja, se você vir aqui, pode ver que eu selecionei no voice meter. Mas agora eu tenho que abrir o meu Discord. Eu vou primeiro pelo bate-papo, tá? Vou colocar no Discord. Eu vou fazer no Discord, que é o mais comum, que todo mundo usa, mas é só você fazer a mesma coisa nos outros lugares, tá bom? Pelo TS, né? Que eu tinha em speak. Pelo Google Meet. Skype. Zoom. O que você quiser usar como comunicação, faz a mesma coisa. Vai no programa que você tá usando, clique em configuração, voz e vídeo ou alguma... Aqui no Discord é voz e vídeo. Mas você vai selecionar no teu programa, onde for pra saída de áudio. E aqui, dispositivo de entrada. Qual vai ser? É o teu microfone padrão. No meu caso, é o NVIDIA Broadcast, que tá no meu microfone, tá? Se você usar o voice meter, você põe o voice meter output. Esse daqui. Se você não usar, você põe o que você já tava usando antes. Dispositivo de saída, que é onde você vai ouvir o som. Onde o som vai ser enviado. Você põe isso daqui. Voice meter output. Tem que tá assim. Se não tiver, volta o vídeo e vê de novo. Tudo bem? Agora, feito isso, já direcionamos que todo áudio que vier do Discord vai sair nessa faixa aqui de bate-papo. E o mesmo serve pro jogo. Onde você vai colocar lá no code, no valorante, qualquer jogo que você for jogar, o áudio de bate-papo tem que ser voice meter output pra sair nessa saída aqui. Se você botar voice meter input, vai sair nessa faixa aqui do PC. Que é a faixa de som padrão. Beleza? Entendeu? Ok. Feito isso, fechei aqui o Discord. E vamos agora pro Spotify. Porque até agora a gente fez aquele cable, né? Mexeu aqui no cable, não fez nada com o cable. É agora que ele entra. Primeiro de tudo, vou abrir o Spotify. Selecionei uma música aqui aleatória, sem direito autoral. Você pode estar ouvindo aí. É o seguinte. Com o Spotify aberto, você vai dar play em qualquer música. Ou seu programa de música, Deezer, o que for. Vai dar play em qualquer música. Vai minimizar ele. Vai clicar aqui nas configurações de som novamente. E vai vir aqui embaixo. Volume do app e preferências do dispositivo. Clicou aqui. Confere se aqui tá certinho o padrão. E agora você vai vir aqui no Spotify. E ó. A primeira parte aqui tá padrão. Você vai clicar nela e colocar cable input. Agora você pode ver que o Spotify tá saindo aqui. Tá vendo que tá mexendo aqui? Ele estava saindo aqui antes, na faixa PC. Agora já tá direcionado pra faixa cable input, que é o Spotify. Feito isso, tá tudo ok. Pronto. Agora maravilha. Bom. Fizemos essa parte. Pode fechar aqui. Pode fechar o seu Spotify. E agora eu vou ensinar vocês a colocar no OBS Studio. E o procedimento pro Streamlabs OBS é o mesmo. Quero só dar um aviso agora. Se você estiver utilizando o Windows 11. Se você utiliza o Streamlabs. Se você quer aprender a configurar isso do Voice Emeter pra fazer live sem problema de lei autoral. Eu tenho vídeo pra tudo isso explicando. O link dele vai estar aqui em cima no card. E também na descrição. Um listado abaixo do outro. Logo após a descrição do vídeo e os capítulos. Tudo bem? Assiste lá que eu tenho vídeo pra tudo isso. E vou fazer mais atualizados também. Deixa aqui um comentário. Se você quiser algum vídeo específico. Que eu vou ficar feliz em trazer. Abri aqui o OBS Studio. Como ele veio ao mundo padrão. E vou te dar um recado também. Caso você não saiba como configurar o OBS Studio. Eu fiz um vídeo super atualizado. Em 2023. Ensinando a configurar ele do zero. Pra você fazer uma live profissional. Pra PC fraco e PC bom. Então assiste lá. O link tá aqui no card. E também vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou deixar ele indicado no final também. Porque esse vídeo é importantíssimo. Bom. Vamos lá. Abri aqui o OBS. E agora você pode ver que aqui embaixo tá a minha faixa de microfone. E o áudio desktop. Onde engloba todos os áudios que eu acabei de... Que você pode ter no teu PC. Como eu expliquei no início do vídeo. Vou clicar aqui em configurações. Vai abrir essa abazinha. Não vou mexer em nada aqui. Só em áudio. Clicar em áudio. E agora você pode ver. Áudio do desktop. Vou clicar e selecionar. Voice meter input. Áudio desktop 2. Que é a faixa de comunicação. Clicar e selecionar. Voice meter output. Microfone. Você vai botar o seu microfone. Se você tiver usando o microfone dentro do voice meter. Põe voice meter output. Ou o microfone que você utilizar. Beleza? Eu vou deixar aqui o microfone que eu utilizo. Porque é assim que eu gosto de fazer. Aqui. Áudio do microfone auxiliar. Que vai ser o Spotify. Você seleciona cable output. Tá assim. Pausa o vídeo. Se não tiver igual. Volta e vê de novo. Eu vou clicar em aplicar. E ok. Agora você pode ver. Que eu tenho quatro faixas de áudio diferentes. Desktop. Desktop 2. Microfone. E microfone 2. Vou nomear elas agora. Áudio desktop. Vou clicar nos três pontinhos. Renomear. E vou botar PC. Áudio desktop 2. Três pontinhos. Renomear. Vou botar. Bate papo. Mic. Vou clicar. Três pontinhos. Renomear. Botar microfone. Mic áudio 2. Renomear. E botar Spotify. Abrir o voice meter. Tá exatamente igual. Microfone headset. Que no caso é um exemplo. Spotify. PC e bate papo. Beleza? Bom. Agora uma dica pra você. Deixa sempre o som do teu PC. Aqui nesse. Entre o 20 e o 15. Bate papo. Entre o 25 e o 20. Microfone. Pode deixar no máximo. Regula depois. Spotify. Deixa sempre aqui no meio. E regula pelo aplicativo. Tranquilo? Bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu ensinei tudo aqui sobre o voice meter. Tutorial super explicado. Se tiver alguma dúvida. Deixa aqui abaixo nos comentários. Fala o que você tem dificuldade. Se quiser algum outro vídeo. Falando sobre o voice meter. Vou ficar muito feliz em trazer. Adoro esse programa. Uso muito ele. Recomendo bastante. Ele pode dar bastante dor de cabeça. Mas eu tenho vídeo pra várias coisas dele. Vou deixar aqui no final desse vídeo. Algumas indicações de vídeos. Que eu recomendo. O que você assista sobre o voice meter. O primeiro é. Como resolver os problemas do voice meter mais comuns. O segundo. Como você ouvir música na live. Sem tomar strike. E o terceiro. É como configurar o seu OBS. Tá tudo aqui espalhado na tela. Escolhe um pra ver. Eu recomendo que você assista os três. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.